Olá, tudo bem, isso é o Gomesportes no ar, destacando tudo o que aconteceu nos jogos de ida do mata-mata das oitavas de final da Copa do Mundo, do interior de Nauro Rodrigues, o Inter Municipal. Desde a cá, a partir de que acompanhamos os melhores momentos de Crisópolis 0, seleção de Cátio Alves 1. Quero agradecer o convite do prefeito Reino Dantas pelo apoio ao Mundo, agradecer essa galera aqui espetacular, que mais ou menos recebeu um vídeo também, ao pessoal da imprensa, TV Crisópolis, que abraça o Tony César e a todos que fazem parte de Crisópolis e nos receberam de braços abertos. Trazer os melhores momentos agora de Crisópolis 0 e Cátio Alves 1. Tá valendo! Começa o Inter Municipal 2023. A partir de... 30 minutos do primeiro tempo, o Fábio Santalões. Juninho passou. Entrou pelo meio, abriu espaço, tabelou, e o tanquinho... Olha a seleção de Cátio, mandou o Chubo Grosso por baixo! Pênalti, Valguedes! Foi marcado o pênalti, Gal! Pênalti em cima do Igor Tanquinho! Você confere no replay o cruzamento do Rodolfo. E o Igor Tanquinho foi atropelado. Igor Tanquinho já autorizou, vem pra bola! Enes autorizou, mandou o Chubo Grosso! Gol! Muito bem dobrada, Valguedes! Lá o pênalti pelo Igor Tanquinho, abrindo aqui, o marcador colocando o Castro Alves na frente. Crescó, abriu e chacoalhou dentro da cozinha. Mandou o Chubo Grosso! Chegou ali com uma falta lançada na área, a bola sobrou. O cara dominou e sobrou do jeito de chutar, mas ele acabou chutando no meio do gol. Contra-ataque, vem a seleção de Castro Alves, pode pintar o segundo. Abre o jogador, mandou o Chubo Grosso! Que lance foi esse garoto! No pau e o goleiro Enes segurou com firmeza. Primeira batalha das oitavas, vem a seleção de Castro Alves, mandou na pancada! Grande chute do Fábio Santaluz ali, sobrou pra ele, ele largou o pé, mas a bola foi no meio do gol. O Enes acabou defendendo e pegando. Pônio, deu de presente, linda jogada, entrou a seleção de Castro, vai pintar o segundo gol, mandou o Chubo Grosso! Gol, quase chega ao segundo gol a seleção de Castro Alves, Valguedes. O tempo, olha, de trivela aí, o espaço, linda jogada, vai pintar um golaço, linda, linda, olha o gol! Inventou, Valguedes, inventou, achou pra poder fazer o gol. 14, Bino, dois dribles desconcertantes dentro da área, aí tem o Igor Tanquinho e o Fábio do outro lado sozinho, ele acabou chutando em cima do goleiro da seleção de Crisópolis. Linda, a Avenida abriu, mandou o Chubo Grosso! E fim de papo, final do primeiro tempo. Vem pra cima a seleção de Crisópolis, avançou, foi atropelado, pediu volta em cima do lance. Autorizou, jogou dentro da cozinha, atravessou, tá valendo, meteu a cabeça, bate e rebate, saiu o goleiro Natan. Bate e rebate, que pro clima do último, Grosso! Bino, buscando o gol de empate, perdeu a chance, você confere em nome do prefeito Leandro Dantas, que girada, Gal! Realizados neste domingo, isso mesmo, jogos, bomba, seleção de Crisópolis, pro espaço, linda, perdeu a chance, mandou o Chubo Grosso, que defesa espetacular, Gal! Que defesa, viu, Valverdez? Que defesa espetacular! Recupera Crisópolis, cresceu demais, linda jogada! Nova e mostra só, olha só que jogada, Gal, olha só! Olha o que ele vai fazer, viu? Não é pra todo mundo não, telegrafou, cara, já fez dessa? Crisópolis, olha o lançamento do dentro da cozinha, longe, meteu a cabeça! Aí você vê aí, é, a cara do prefeito Leandro Dantas, não é das boas não, viu? Júnior de Capita, o aderrogado do povo! Olha, vai apetar o segundo gol, eu não acredito! Que chance perdida, a defesa do goleiro, Enéas! Bola levantada dentro da cozinha, ficou fácil pra o goleiro Natan, que não acredita, autorizou, escantei, foi cobrado, passou, meteu a cabeça, tirou o tripa! Olha a seleção de Crisópolis, toca a seleção de Crisópolis, encurrala a seleção de Castro Alves! Vem pela esquerda, procura espaço, vai pintar o cruzamento, entrou, vai pintar, olha o cruzamento pra trás, mandou o Chibu Grosso, passo perto! E jogava, e a bola não entrou, Gal! Com certeza, Valguedes, um grande ataque da seleção de Crisópolis, a bola foi cruzada voltando, e acabou chutando pra fora! Tudo isso em nome de Emerson Contabilidade, aqui em Crisópolis, Emerson Contabilidade! Olha, escantei, foi cobrado, fez o corte, a seleção de Crisópolis, chutou, tá valendo, bate, rebate, afasta a seleção de Castro Alves! Olha, olha o goleiraço, mandou o Chibu Grosso! Vamos até 53! Falta! Pode ser a última bola, vai levantar dentro da cozinha da seleção de Castro Alves, perde para 1x0, autorizou, bola levantada dentro da cozinha, chacoalhou, meteu a cabeça, olha o goleiraço, saiu a chance perdida! Fim de papo! Final de partida! Intermunicipal 2023!